E aí galera, bom dia! Estamos aqui, boa tarde, mais um videozinho, dia 24, véspera de Natal Temos ali um... um carro ali de apoio da Guarda Municipal Estamos aqui com a galera do Mix Fighters, enrola cabos Vamos distribuir uns presentes de Natal aí pra galera E o pessoal aí veio de super herói Temos o Flash, Chapolin Colorado, o Thor, o Hulk Superman, Mulher Maravilha Temos ali outro Flash, outro Hulk Homem-Aranha, a Mulher Lanterna Verde, o Thor Papai Noel, o Batman e o Capitão América Eu vou passar Noel aí Hahaha Hahaha Então temos aqui ó, galera do Apocalipse, do Enrola Cabos Da Al-Qaeda Colaboração de vários motogrupos aí Cavalos de Aço também ajudou Enrola cabos, né Ó o Mota Aê Mota Aê Mota Ah Mota Olha o Flash Mulher Gato Estamos indo lá com coisa lá no Jardim Guatemi Olha lá Mulher Maravilha Mulher Maravilha Ó Essa aqui é a Bem da hora aí que a galera conseguiu fazer Conseguiram muitas doações aí de brinquedos Aqui ela tá também no passeio A Karen ali de Não é Mulher Maravilha Ela tá com o símbolo do Super Homem Super Girl É muita moto, hein E aí E aí Vamos lá. A galera aí. Filmando toda a galera aí. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Automoto. Tá filmando Tá filmando Aí sim Vai virar ali Vamos filmar a galera toda aqui